Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Vocês sabem que eu sou a professora Daini de Língua Portuguesa. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que nós estudamos na semana passada. Na semana passada, estudamos sujeito e predicado. O sujeito é sobre o quê ou sobre quem se fala, e predicado é aquilo que se fala daquele sujeito. Para a aula de hoje, nós vamos estudar sujeito simples e sujeito composto, e vamos estudar também o texto de ficção científica. Você sabe o que é uma ficção científica? Lembrando que é diferente do texto de divulgação científica que nós já estudamos. Então, para começar a aula de hoje, eu vou deixar na tela um texto para vocês fazerem a leitura. Façam a leitura com calma, pausem o vídeo, e depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre esse texto. Gostaram do texto? Esse texto que vocês leram é o verbete da Enciclopédia Britânica Escola. Então, para saber um pouco mais sobre esse projeto, vamos ler essa breve explicação. Então, a Britânica Escola é uma parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES com a Enciclopédia Britânica, uma das mais conhecidas e conceituadas editoras do mundo. Acessando a interface da Britânica Escola, alunos e professores do ensino fundamental podem utilizar, durante o processo de aprendizado, ferramentas de ensino e recursos multimídia disponíveis na plataforma. Como artigos de enciclopédia, imagens e vídeos, atlas do mundo, biografias, notícias diárias voltadas para crianças, recursos interativos de geografia, jogos interativos, entre outras. O portal é todo em português e gratuito, com materiais elaborados a partir dos conteúdos estudados nas escolas brasileiras. Então, veja, vocês leram um texto que trazia muita informação sobre o que é a ficção científica. E agora nós temos um texto explicando qual é a fonte desse texto. Quando vocês leram, vocês viram lá que tinha informação de fonte, de onde ele foi tirado. E agora a explicação dessa fonte. Essa fonte fala também da CAPES, que ela regula, ela trabalha com os cursos de pós-graduação no Brasil. Agora nós vamos ler algumas perguntas e vamos responder algumas perguntas sobre esse texto. Sobre o texto de ficção científica. Veja lá. De acordo com o que foi lido, qual é o objetivo dos textos de ficção científica? Vocês já viram os textos de divulgação científica. E agora nós vamos entender o objetivo do texto de ficção científica. Vocês vão tentar depois comparar e ver qual é a diferença entre os dois. Vamos lá. A ficção científica procura imaginar, na forma de narrativa literária ou cinematográfica, qual será o futuro da humanidade. Como seria a vida em outros planetas, ou ainda de que forma novas tecnologias podem afetar a existência na Terra. Então, vejam bem essa resposta que diz assim. A ficção científica procura imaginar. Quando nós estamos falando de imaginação, nós não estamos falando do que é real. Do que realmente está acontecendo, que aconteceu, que houve experiência, que houve relatos. E houve estudos sobre isso e foi comprovado cientificamente. Então, veja que é imaginar. Lembrem dessa palavra. Vamos ver a próxima pergunta. Com relação à publicação desse texto sobre ficção científica, responda as questões a seguir. Onde o texto foi publicado? Isso nós estamos falando do texto que vocês leram lá no início, que tinha imagem para vocês. Então, o texto foi publicado no portal da Britânica Escola. Que nós já vimos o que é a Britânica Escola. Nós tínhamos falado em aulas anteriores sobre a confiabilidade, se um texto é confiável ou não. Sobre um texto ser fake news ou não, uma notícia falsa ou não. Vocês acreditam que esse texto tem um conteúdo, ele é confiável? Por que ele é confiável? Ele é confiável porque é um conteúdo produzido por uma importante fundação de promoção de pesquisa no Brasil, a CAPES, que eu comentei com vocês, em parceria com uma das maiores e reconhecidas editoras enciclopédias do mundo, a enciclopédia britânica. Além disso, a Britânica Escola é amplamente utilizada por professores nas escolas, conferindo autenticidade e confiabilidade ao conteúdo proveniente dessa fonte. O que isso significa? Não foi qualquer pessoa que publicou esse texto, porque eu posso escrever um texto sem saber exatamente sobre aquilo que eu estou falando. Inventar e outras pessoas acreditarem e duplicarem e mandarem para outras pessoas. Esse texto é de um órgão público responsável que está aliado com outra instituição que também é responsável. Então, a fonte é realmente conhecida. Em aulas anteriores, nós já vimos o que era o sujeito, o que era o predicado. E no início desta aula, eu lembrei também para vocês o que é sujeito e o que é predicado. Agora, nós vamos rever alguns pontos para entendermos o nosso assunto da aula de hoje, que é sujeito simples e sujeito composto. Veja ali. Analise os grupos de sentenças do quadro. Então, essas sentenças são as que nós vamos usar para analisar e responder as perguntas que vêm logo na sequência. No grupo 1, nós temos as histórias criadas em torno disso, os primeiros foguetes lançados no espaço. Esse estilo se tornou uma forma de literatura mais respeitada. Grupo 2, Júlio Werner e H.G. Wells escreveram obras de ficção científica no século XIX. Novas tecnologias e conhecimentos científicos podem afetar a vida na Terra. Então, se vocês precisarem, vocês voltem depois para ver novamente as frases. Agora, nós vamos responder algumas questões. Identifique os sujeitos das orações dos grupos 1 e 2. Lembrando que sujeito é sobre o que ou quem se fala. Veja lá. Grupo 1, as histórias, os primeiros foguetes, esse estilo. Grupo 2, Júlio Werner e H.G. Wells, novas tecnologias e conhecimentos científicos. Então, isso é sobre quem ou sobre o que se fala. Agora, vamos analisar os sujeitos do quadro e indicar as palavras que compõem os seus núcleos. Então, nós temos lá, no grupo 1, histórias, foguetes e estilo são os núcleos dos sujeitos do grupo 1. Do grupo 2, Júlio Werner e H.G. Wells, tecnologia e conhecimentos são os núcleos dos sujeitos do grupo 2. Entendido até aqui? Vocês observaram que no grupo 1 e no grupo 2 tinha uma diferença. No grupo 1, as sentenças tinham um núcleo do sujeito. Então, eram, por exemplo, as histórias. No grupo 2, tinham dois núcleos do sujeito. Nós vamos entender melhor como que isso funciona. Vejam aqui esse trecho, que exemplifica. O sujeito é o bloco da oração que indica a quem ou o predicado se refere. Nós já sabíamos. Quando a essência do sujeito é expressa por uma única palavra, tem-se um único núcleo. É o sujeito simples. Quando essa essência é expressa por mais de uma palavra, há mais de um núcleo e o sujeito é composto. O núcleo do sujeito pode ser representado por um substantivo, um pronome, ou uma expressão que esteja sendo usada como substantivo. Deste modo, não se deve confundir o número de núcleos do sujeito, simples ou composto, com o número do substantivo, singular ou plural, que compõe o núcleo do sujeito. Então, vejamos um exemplo. A caneta é usada para escrever. Então, a caneta é o sujeito da oração. Caneta é o núcleo do sujeito. Eu tenho um núcleo, eu tenho um substantivo simples. A caneta e o lápis são usados para escrever. Então, eu tenho como núcleo caneta, lápis. Tenho dois núcleos. Nesse caso, eu tenho um sujeito composto. Agora, digamos que eu usasse... As canetas são usadas para escrever. Canetas é o núcleo do sujeito. Então, canetas está no plural, mas é um sujeito simples, porque é apenas um núcleo. Agora, caneta e lápis são usados para escrever. Nós temos dois núcleos. Caneta, lápis. Dois núcleos, sujeito composto. Um núcleo, sujeito simples. E aí, independe se nós estamos falando de singular ou plural. Vai ficar mais claro nos exemplos. Então, vamos ver aqui. Nós temos dois trechos. Vocês vão reler o trecho, que são dos textos, para nós entendermos melhor. A ficção científica é um tipo especial de ficção ou história inventada. Trecho dois. Muitos enredos de ficção científica apresentam diferentes futuros possíveis para a humanidade. Agora, as perguntas. Quais são os sujeitos desses trechos? Sujeito do trecho um. A ficção científica. Sujeito do trecho dois. Muitos enredos de ficção científica. Classifique os sujeitos em simples ou compostos. Então, no um, nós tínhamos um sujeito simples. E no dois, também tínhamos um sujeito simples. Então, veja. Não é porque está no plural que nós temos um sujeito composto. Porque era um núcleo só. Quais são as formas verbais dos trechos apresentados? Então, no trecho um, a forma verbal é. No trecho dois, a forma verbal apresenta. Vamos seguir um pouco adiante. Por que uma forma verbal está no singular e a outra está no plural? As formas verbais, vejam lá o é, devem concordar em número e gênero com o núcleo do sujeito. Então, se o núcleo está no singular, a forma verbal também estará. Então, assim, pela regra geral da concordância verbal, o verbo vai concordar em pessoa e número com os núcleos do sujeito de moração. Por isso que eu falei, é, as canetas são usadas para escrever, ou a caneta é usada para escrever. Então, vai sempre concordar com o núcleo. Vocês viram que o verbo pode estar no singular ou no plural dependendo de onde está o sujeito. Então, nós vamos ver o sujeito composto quando ele está anteposto ou pós-posto ao verbo. Anteposto é quando ele está antes do verbo. Pós-posto é quando ele está depois do verbo. Agora, vamos ver qual que é a regra. Segundo a regra da concordância verbal, que vocês podem ler aí, e se quiserem parar o vídeo, podem parar para fazer uma leitura, quando o sujeito composto está antes do verbo, ele deve ficar no plural. Mas temos algumas exceções, algumas particularidades. Então, quando o sujeito composto é formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, o verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Então, maldade e maledicência marcam ou marcam o indivíduo. Então, maldade e maledicência são palavras sinônimas. Então, o verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação, o verbo pode ficar no plural ou concordar com o último núcleo do sujeito. Então, o que significa gradação? Nós temos essa separação. O contentamento, a felicidade, a alegria, compõem, combinando com alegria, ou compõem, combinando com todos juntos, o sentimento humano. Depois, vocês vão ter os exercícios para fazer e as atividades vão ficar mais claras. Por fim, quando o sujeito é composto, é ligado pela conjunção ou. No sentido de exclusão de um dos núcleos, o verbo permanece no singular. Por exemplo, Aluísio ou Caetano será o novo presidente da empresa. Então, se for o Aluísio, não será o Caetano. Se for o Caetano, não será Aluísio. Por isso que existe uma exclusão ali pela conjunção ou. Ou. Então, nesse caso, fica no singular. Então, quando o sujeito composto, ele está depois do verbo, ele pode ir para o plural ou concordar com o sujeito mais próximo. Vejam aqui. Escreveram Júlio Werner e H.G. Wells obras de ficção científica no século XIX. Escreveu Júlio Werner e H.G. Wells obras de ficção científica no século XIX. Vejam. Na primeira oração, ali em laranja, nós temos o sujeito. O verbo está no plural, porque ele está combinando tanto com os dois juntos. Então, com o Júlio Werner e o H.G. Wells. Na segunda oração, ele está combinando com o núcleo do sujeito mais próximo, que é o Júlio Werner. Por isso, está no singular. Leiam novamente essa orientação. Assistam novamente o vídeo para poder fazer as atividades seguintes. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Tenham aprendido o que é o sujeito simples, o que é o sujeito composto, entendido o que é uma ficção científica e qual a diferença para o texto de divulgação científica. Façam as atividades, assistam a esta aula quantas vezes for necessária e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.